Vamos seguir então, Matheus? Vamos? Vamos para a jornada? Ei, espera! Não! A mamãe chamava de Espinheiro do Zéu. Não queimo, não corte. O que eu vim fazer aqui? Ah, água. Parte da água. Ah, água. Ah, era aqui que eu tinha que vir. Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Estamos, confia. Nossa, vou junto com você. Vou perder esse jogo. Porra, eu já joguei esse gol, meu amigo. Porra. Ah, tá sacanagem, viu? É que pariu, velho. Que menina chata, cara. Ah, foda-se. Mano, olha isso! Cuidado com o veneno! Estou pronto. Ah, não precisa, mas... Cacete, velho. What the fuck, mano? Estou retentou, velho. Que bicho chato do caralho, mano. O que é ela, menina? Isso, animal. Não esquiva, não. Não. Ah. Ah. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a vergonha E aí 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 Olha isso olha que habilidade E aí O Peter fica protegido durante a investida Que? Ah Eu não tenho dinheiro E aí 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 Lâcia Fala Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí Só Ó E aí E aí Vai! Até que pariu Ah, era só o que faltava Ataque aquele ali, pai Ataque o povo Ih, nem fudendo, vou controlar Atenção! Só faltam mais dois Aleluias Material impossível que abrigue a fúria de fogo e a cama do gelo Geraldo Batalha Pederosa, serve pra primorar o machado É? Mentira, mentiroso O que é isso aqui? Eu tirei Símbolo da Perv O que é isso? A treza ajudará a coitir em certos estados de vulnerabilidade Ou quando o coitir for atacado Ele que canjinho ali, velho Vou aumentar a dano é bom Vou aumentar o dano Será que vai sobrar dinheiro? Sobrou Eu posso pegar isso Nice 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 Base da montanha Que creme Vamos subir então essa montanha Ixi, olha o cara Tem um rosto ali O que é isso? Foi o que eu perguntei Precisamos achar outro caminho A bruxa Queria que estivesse aqui Ela ajudaria a gente a passar Minha magia é inútil contra o Sopro Negro E não tem outro caminho Odin garantiu isso faz tempo O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada Por que não avisou antes? Estava ocupada Salvando meu amigo Você se lembra? O Sopro Negro é uma magia corrompida Que nem eu sei dissipar Só a pura luz de Aufheim É forte o bastante pra atravessar Mas o caminho é longo Seu objetivo é importante pra você? É tudo Me sigam Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você Do que admito Talvez Ajudando vocês Eu compense uma vida inteira de erros Ou talvez Eu só goste de você Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo Sim Aonde devemos ir? Há um reino Além do seu Puts A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo Só por um tempo Só por um tempo Ah, mano O coito se joga daqui facilmente Há um reino Há um reino O Sindri disse que tá quebrado Sindri? O anão na base dessas colinas Tava consertando quando a gente chegou Não tinha ninguém quando passei Será que terminou? Anões são muito engenhosos E irritantes Com base nos dois que conhecemos Também O templo de Tir fica no centro do lago É de lá que vamos viajar até Alfheim Por sorte não está mais submerso Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe A banda com a minha mão Pouco depois Thor atacou E foi possível sentir a batalha Em todos os reinos No fim Ficou empatado E Thor voltou para Odin De mãos vazias A serpente ficou por aqui E cresceu tanto Que agora ocupa Midgard inteira Viu? Eu disse Eles se odeiam desde então Seu destino é matarem um ao outro No Ragnarok Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança Por que você não queria não? É só exagero Eu sou bom com línguas Até as que eu nunca ouvi antes Mas quando ele fala Eu não entendo nada Infelizmente ninguém entende É uma língua morta Deve ser solitário Bicho, o pé é todo suio É por aqui Tem certeza? A gente passou por aqui Não tinha como atravessar Tá vendo? O pé é todo suio Vou lhe mostrar uma coisa Eita Para de travar, velho Caralho Caralho Minha corda foi imbuída Da luz de Alfheim Agora pode despertar A magia dos elfos Espera Não vai sumir, vai? Gravou Crachou? Não enquanto a luz Brilhar livremente Por aqui Eu quero uma As raízes? Que tipo de magia é essa? É Vanir De Vanaheim? Conhece? Só histórias A mamãe não falou muito Dos deuses Vanir Só que viveu em guerra Com os Aesir Acho que comparando Com Odin e Thor Eles são bonzinhos Não existem deuses bonzinhos Garoto Eu ensinei isso a você Ah, tá Tem que abrir aqui Eu só queria um PC Eu só queria um PC O templo de Tyr Feito com a ajuda dos gigantes O grande Tyr o usou Para viajar pelos nove reinos E manter a paz entre eles Não parece muito pacífico A gente é atacado em todo lugar Principalmente por coisas mortas Os mortos vivos Estão ainda mais numerosos Antes as estradas e trilhas Viviam cheias de gente Agora todos se esconderam Ou fugiram Exceto os salteadores Selvagem Olha que bonitinho Que gracinha, mamãe Olha que bonitinho Meu Deus Ai, eu vou chorar Não sei se viram Que gracinha Virem à direita No fim das escadas É É Esperem aí Enquanto eu desperto a luz Liosta Deu certo O que a gente está fazendo exatamente? Liosta Vamos consertar isso Pra começar Levante aquele eixo Isso Agora bote de volta no lugar Agora realinhe a roda no trilho Perfeito, é só empurrar a ponte ao longo do trilho A ponte inteira está girando Como é que isso pode acontecer? Deixem que está girando ali Gostou? É bem comum, né? O ser humano ser tão forte assim É um baú ali, ó Beleza Foi impressionante Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei Depois dessas portas Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tir? Todas as raças ajudaram a construir Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez Mano, eu sou velho, mas não tão velho assim, né, mano? Relaxa aí Pô, parou de dropar FPS na live, mano Eu acho Tá dropando só no jogo agora Menos mal, né, que daí minha câmera, ela fica de boa Só o jogo fica fugido A sua corda parou de brilhar A minha câmera é muito mais importante que o jogo, né, pelo amor de Deus Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo Seu arco, por favor Quando você conseguir a Luz de Alfheim, emboa o seu poder na corda do arco Não se esqueça Parece até que você não vem junto Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard Por quê? Os deuses não gostam muito de mim Então não vão gostar de mim Esse templo está adormecido, submerso a quase 150 invernos Só precisa da Luz da Bifrost pra despertar Eu sou um deus grego, mano Será que trava pra caralho? Enfim, só minha câmera importa É tudo que interessa Um E não são Essas raízes são parte da grande árvore do mundo E permitem viajar entre os reinos Aproximem-se da mesa Como funciona? Você precisa disso Uma Bifrost Pra criar a viagem entre reinos Pode capturar, manter e transferir a Luz de Alfheim Coloque a Bifrost ali E agora? Espere um momento O templo ainda precisa despertar de seu longo sono É dessa sala E apenas dela Que vocês serão capazes de viajar entre os reinos O que você vê representa o templo onde estamos Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora Todos os reinos existem no mesmo espaço físico Refletindo uns aos outros Do mundo Assim como nós A árvore nutre nosso sol O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida Nascer, crescer, morrer e renascer Cada fio transcende o tempo Transcende o espaço Tudo está ligado à árvore Bom, funciona assim Mas acho que você esperava uma resposta mais prática Sim Pois bem A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Aufheim Espera Isso está movendo a ponte grande lá fora Sim A roda gira a ponte E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora Espera Essa aqui não tem torre Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim Sem uma torre para a ponte se prender A sequência não pode começar Todo o reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele Estou lidando à de Aufheim Agora você pode definir o lugar de destino Estamos prontos Não se esqueça da Bifrost Olha o fecho-shovel O grande Agora a ponte de viagem vai se alinhar E o reino entre os reinos vai se abrir Me dá licença, por favor Me dá licença Me dá licença Cada reino tem o seu Que concentra e amplifica o poder da Bifrost Abrindo a ponte até o reino Por isso a viagem entre reinos Só é possível a partir desta sala E aquela torre do reino que não tem no lago? A torre de Otunheim Desapareceu de todos os reinos Há mais de cem invernos Quando os gigantes sumiram de Midgard O paradeiro da torre E o que fizeram para movê-la ainda é um mistério Bacana Não deu certo A gente continuou aqui Venham comigo A Bifrost está escura Essa viagem usou a última carga Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Aufheim Então estamos presos Para alguém com as suas habilidades Voltar a Midgard deve ser fácil E a gente consegue dispersar Rixinha Com a luz de Aufheim capturada Sim Brock Ele não está aqui Bem-vindos a Aufheim, rapazes Acham que podem ver A luz Mal consigo ver Não está certo Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado O que precisamos está lá Não Não, 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 não Droga Agora não O que foi? Não Para restaurar a magia da Bifrost Você deve entrar na luz Mas tome cuidado para não ficar preso Vem o que, velho? Você podia muito ter falado Ela não morreu Né? Acho que não Não Vamos Ela só foi cuspida daqui Ponte de Tchir Fique por perto E não toquem nada Beleza Eu acho que você matou Mano, parando para pensar Acho que eu não joguei até a metade não Não é da nossa conta, garoto Concentra-se Eu joguei bem pouquinho Então, velho Eu lembro desse lugar aqui Eu acho que eu estava por aqui, mano Olha aqui, garoto Sim, senhor O que diz aí? É sobre uma Guerra eterna pela luz Não entendo Se os dois lados precisam Não é só dividir? Ganância Isso costuma causar Muitas guerras Verdade O que significa? Se eu joguei só, sei lá, velho Mais quatro horas de jogo, provavelmente Não sei de porra nenhuma Eu nunca vi esse jogo completo, velho Completinho, assim Tadinho, cara Atar de você, ataque inimigo Mishka 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 Miquei Mão Tô pronto Tô pronto Por que estão atacando a gente? Não fizemos nada Mas eles virão Mano, tadinho Tadinho do anjinho Você tá louco? Tá Acho que o meu filho tá louco Pelo menos a gente tá mais perto da luz Sim Quando a bússola ficar dourada Indique um objetivo em algum lugar da área Procure pistas Tá É o barco, pô Esse menino tá louco Sua mãe falou sobre esse reino Não muito Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz Eles ficaram isolados Que isso? Um pouco de orvalho da árvore do mundo Traz benefícios duradouros Aumento permanente de Recarga Eu consigo botar isso? Acho que eu só boto com o Brock e o... Mais uma vez Não disse nada Estranho Podia jurar que você falou O que foi, garoto? Vozes Não tá ouvindo? Não ouço nada Tá parando agora Eu ouvi gritos Muitas vozes com raiva Você não ouviu mesmo? Não Parecia Malígano Eu não sei na verdade Olha aí Devemos falar com eles? Não Talvez precisem de ajuda Eles não nos impedem Então não são do nosso interesse Mas... Não são do nosso interesse Não são do nosso interesse Não são do nosso interesse Não são do nosso interesse